Dois assuntos devem dominar a pauta do Congresso Nacional esta semana. A reforma administrativa, que pode chegar à Câmara nos próximos dias, e a reforma tributária, que já está em tramitação. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Mariana Jungmann. Boa noite, Mariana. Oi, Vanessa, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, olha, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, falou de reforma administrativa hoje, viu? Ele disse que ela deve mesmo ser enviada aqui ao Congresso esta semana. Disse que voltou a repetir que ela não vai tratar de acabar com a estabilidade dos servidores públicos que estão na ativa, apenas os que vão fazer os próximos concursos. E disse também que algumas carreiras típicas de Estado devem ficar fora dessa reforma, segundo a proposta do governo. Vamos acompanhar um trecho do que disse o presidente hoje. Essa reforma administrativa, eu acho que ela está madura já pra ser apresentada. E o que eu tenho falado pra eles é a guerra da informação. Eu espero que não se a gente mande a proposta que está aí, faltam algumas alterações ainda, não seja manchete. Servidor pede estabilidade pra jogar todos os 12 milhões de servidores contra mim. Porque é o seguinte, essa questão de estabilidade é daqui pra frente. Se tiver necessidade, a gente vai abrir concurso, mas não podemos ser irresponsáveis a tempo de abrir concurso que poderão ser desnecessários.